Música Olá, boa tarde. O Interior Acontece está no ar. Uma operação da Polícia Federal prendeu um casal em Cabo Frio. O homem e a mulher teriam recebido duas encomendas de lança-perfume. Foram 198 frascos enviados pelos Correios que identificaram a suspeita de material ilícito na correspondência. As investigações da Polícia Federal revelaram que os entorpecentes seriam distribuídos em comunidades do município. O casal vai responder por tráfico de drogas. Já em Volta Redonda, a APF prendeu hoje de manhã um homem foragido por roubo. Ele estava condenado há mais de dois anos e foi capturado no bairro Ponte Alta. A condenação é de nove anos de prisão e havia sido expedida pela Justiça do Estado de Minas Gerais. Além disso, havia um outro mandado de prisão preventiva contra ele em aberto pelo mesmo crime. E a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária divulgou o balanço de uma operação realizada na Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goitacazes. Foram apreendidos 15 celulares e diversas embalagens de drogas dentro das celas. A ação ocorreu após um detento ser encontrado morto na unidade na última sexta-feira. Fim de papo nesta edição, mas à noite eu volto no intervalo do Jornal do Rio. Fim de papo nesta edição. Fim de papo nesta edição.